Os deputados Nelson Luersen do PDT, Nereu Moura do PMDB e Paranhos do PSC manifestaram apoio ao movimento de defesa das famílias afetadas pela barragem do Baixo Iguaçu. Esses cidadãos que aqui estão, eles não querem vender as suas propriedades, eles estão sendo obrigados a sair, eles estão sendo obrigados a abandonar a sua propriedade que eles construíram com muito suor, com muitas dificuldades, com muitas lágrimas. Então eu quero dizer aos senhores e senhoras que aqui estão, que a luta de vocês é justa, estamos juntos, vamos trabalhar para que nós consigamos sim uma indenização justa, um reassentamento para aquelas famílias que assim desejarem, porque não é justo se pegar o recurso da terra, um recurso que não é o suficiente e sair pelo mundo afora em busca de outra propriedade. Vocês são donos, vocês são proprietários, o Brasil é um país de direito, vocês têm o direito à terra, direito esses que vocês conquistaram. O movimento dos agricultores que aqui vem traz para nós, deputados, uma lição, traz para nós, deputados, uma demonstração de que a indignidade, a indignação, digo, a indignação tem que habitar o peito do povo brasileiro. Nós não podemos nos acovardar, concordar com o prato feito que colocam na nossa mesa. Os agricultores, eles estão numa luta diária, uma luta mensal, uma luta de muitos anos. Das 600 famílias que moram na Framapec, senhor presidente, apenas 70, 75 têm os documentos. Os agricultores que lá estão não conseguem fazer o financiamento, não conseguem buscar as linhas de crédito que tem o governo federal e o governo do estado, porque não têm documento. O deputado Nele Prevô, do PSD, questionou a demora na contratação dos aprovados no concurso da Polícia Civil. Já ouvi do governador Beto Richa, por mais de uma vez, expressões de simpatia à causa desses aprovados. As mesmas referências, ouvi também, positivas sobre os aprovados, vindas do delegado Riad Farah, que é o delegado-geral da Polícia Civil, e também do secretário Cid Marcos Vasques, que esteve aqui em uma solenidade um dia, conversava comigo ali na mesa de honra da Assembleia e comentava também que concorda em gênero, número e grau com a reivindicação dos aprovados. Os deputados Tadeu Veneri, Luciana Rafaim, do PT, e Rasca Rodrigues, do PV, lembraram do dia da consciência negra. Mais 1.400 cidades no Brasil já consignaram na sua legislação, deputado Stéphans, o feriado. Mais de 25% dos municípios brasileiros. O deputado Caíto Quintana, do PMDB, falou sobre o recadastramento das entidades de utilidade pública do Paraná. São entidades, algumas delas, de fora do Estado do Paraná, que, por exemplo, a Associação de Viajantes do Rio Grande do Sul é declarada por uma lei como entidade de utilidade pública no Estado do Paraná. Outras tantas já deram baixa no CNPJ, outras têm mais de duas leis para a mesma entidade, outras tantas não prestaram contas, a ponto que esta comissão, com o prazo do dia de ontem, dia 19, para recadastramento dessas 6 mil leis aproximadas, 1.292 apenas encaminharam recadastramento. E o deputado Tercílio Turini, do PPS, questionou a necessidade de reajuste das custas judiciárias. O presidente Rossoni disse ontem que vai ter um encontro com o presidente do Tribunal de Justiça. Eu acho que é importante dizer, vamos deixar essa matéria do jeito que está, que se vier aqui, vai ter uma discussão e, possivelmente, nós vamos ter que levantar a discussão da necessidade ou não de se... e, possivelmente, nós vamos ter que levantar a discussão da necessidade, e, possivelmente, nós vamos ter que levantar a discussão da necessidade,